Flaque 09 Agora ela está com a mecânica nova Mecânica trocada O dispenser aqui tem duas marcação máxima Eu vou colocar até a primeira marcação máxima O meu lisoforme Que é ali Agora a segunda marcação máxima Eu completo com sabão líquido E é o espetacular maravilhoso Homo Ultra Power Olha o lisoforme agitando o sabão Eu coloquei uma medida de vênish Direto dentro da máquina Pra dissolver E eu vou usar Não vou colocar ele na tampinha Porque vai cair, eu sei mais ou menos até onde é Uma tampinha de downy Brisa suave Abastecido o dispenser Eu vou fechar Eu vou fechar a máquina Ligar Modulo longo Turbo agitação e turbo secagem Ciclo cama e banho Ah, ela não vai funcionar perto Porque eu tirei a chavinha de lá Tá bem aqui A mecânica defeituosa A mecânica velha dela Gente, olha só que gracinha Lavando o meu coberdron Dupla face Como se não fosse nada Esse coberdron Eu já lavei ele também Numa Consul 9kg Que trocou a mecânica Uma CWB09BB Inclusive tem vídeo no meu canal Nossa, na Consul parece que a máquina ficou sobrecarregada E na Eletrolux Tá lavando como se estivesse lavando uma camisa Essa parte aqui não molhou ainda Gente, eu acho que não tá dando pra ver direito Infelizmente eu acho que a gravação vai sair um pouco ruim Porque agora de manhã aqui o local é bem iluminado Não tô com nenhuma luz acesa Nada Tô com um flash pra ver se clareia aqui dentro Não tô com um pouco só Cristo Pai, o que que é isso? Hum? 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 Olha aonde? Hum? 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, eu acho que eu vou deixar lá no ciclo edredom. A agitação normal tá tão gostosa. E assim ficou pronto. 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 E aí eu vou colocar a placa da LAC 11 e pra enxaguar eu vou colocar a placa da LAC 09. Aí na hora do enxaguar eu deixo ela na agitação turbo no camibã. E aí E aí E aí E aí Gente, vocês gostaram da LAC 09? Eu amei ela. Tô pensando seriamente em comprar um se eu não ver alguma outra máquina diferente. Eu queria muito uma LAC 10 e pra enxaguar eu queria muito uma LAC 10. Eu queria muito também, além da LAC 10 e pra enxaguar eu queria muito, 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 muito cara. Usa a mecânica de brasil Bras tempo normal, né? Bras tempo normal que não presta, né? Ela usa o interior da Bras Temp 14 kg BWK 14 e sem agitador, né? Com ímpelo. Aí ela é vendida como 17 kg, mas na verdade ela é 14. Ridícula, né? Certo. Não tem nada. Então é irmão também. E aí Real vamos já DOT Vamos lá. 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 Vamos lá.